O candidato do PMDB ao Senado, Jader Barbalho, lidera as pesquisas de intenção de voto. A segunda vaga é disputada pelo petista Paulo Rocha e o tucano Flecha Ribeiro, separados por uma pequena margem de votos. Ontem, a executiva do Partido dos Trabalhadores, no Pará, divulgou que o diretor estadual decidiu apoiar Jader Barbalho como segunda opção de voto para o Senado. Antes disso, na quarta-feira, a candidata ao governo pela Frente Popular Acelera Pará, Ana Júlia Carepa, já havia declarado que o seu segundo voto será para Jader. A nota diz que o apoio à candidatura de Jader vai dar maior incentivo ao projeto de desenvolvimento do Estado e vai fortalecer a campanha da candidata do partido à presidência da República, Dilma Rousseff.